Oi amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vinda a mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje nós vamos estar transformando essa blusa em um cropped top. É um cropped cruzado, gente, vocês vão amar. E é isso, vamos lá para o passo a passo. Eu começo, gente, marcando onde eu vou cortar, aí na gola da blusa. Eu marco com giz direitinho. Se a blusa de vocês não tiver gola, melhor ainda. Depois eu faço, gente, eu marco uma risca reta, que essa daí vai ser a nossa parte da frente. Agora eu virei a blusa, eu vou fazer a nossa parte de trás. Eu marquei mais ou menos 10 centímetros aí de distanciamento onde eu vou cortar. Aí eu faço um marco aí no meio, gente. Também marco com giz, né, e ajuda da régua. E agora torno virar de novo o lado. E agora nós vamos cortar primeiro a nossa gola. Nós vamos fazer a nossa frente primeiro, tá, gente? Essa parte aí vai ser a nossa frente. Eu espero muito que vocês gostem, tá, gente? É um cropped muito fácil e dá para vocês fazer vários modelinhos, que fica top. O meu eu decidi fazer assim. Aí, gente, eu estava cortando errado. Vocês, quando for cortar, vocês prestem atenção, tá, para não fazer como eu. Mas ainda bem que eu não estraguei, porque essa outra parte de trás eu vou cortar também, tá? Aí é só fazer um corte, que essa aí vai ser a nossa frente. Já cortei. Agora nós vamos virar e vamos cortar nas laterais, para nós tirar esse meio aí, tá, gente? Porque essa parte de trás nós vamos cortar aí. É só cortar direitinho. É bem fácil. Lembrando, meus amores, que vocês podem fazer do jeito de vocês, tá? Podem estar fazendo esse cropped sem manga. Tem vários modelinhos aí top, que fica lindo, gente. É muito fácil. Vocês podem estar usando aquela blusa que você não usa mais. Que fica muito linda, gente. O meu eu decidi fazer cruzado assim, tá? Mas vocês não precisam. Vocês que for fazer, não precisa fazer igual o meu. Então, gente, o cropped já ficou prontinho. Agora eu vou... Minha filha vai vestir ele, para vocês verem como ficou no corpo, tá? E o cropped, gente, ficou assim. Ficou maravilhoso. Só ficou um pouco encolhidinho, gente. Mas aí é só ajeitar, que ficou... Que fica muito top. E esse foi meu vídeo. Tchau, beijos. Fique com Deus. E até a próxima.